E eu nunca nem vi ela na Bíblia, eu já ouvi, mas nunca vi. E eu queria que a igreja fechasse os olhos mesmo e recebesse a certa palavra. Então, Luiz, são nove e cinco da noite, o culto já começou, já é uma hora e meia. Mas eu ainda tenho muita coisa pra fazer aqui. Meu Deus! Da forma que o louvor tá subindo, o Espírito Santo. Meu Deus! Da forma que o louvor tá subindo, a presença de Deus tá descendo. Meu Deus! A descida do Espírito Santo. Meu Deus! A descida do capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, vendo o céu um som, como de um vento vermente e perdooso. E o cheiro para a vida que estavam assentados. Aleluia! Glória a Deus! E foram vistas por eles línguas repartidas. Aleluia! Como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aleluia, Senhor! E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Deus vai batizar quem ainda não é batizado. Aleluia! Em nome de Jesus! Não desliga a igreja. Em nome de Jesus! Aleluia! 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 Eu navegarei ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito. Aleluia! 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 Vem como em Pentecostes Obre e em ti de novo Aleluia! Espírito, Espírito Aleluia! Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Obre e em ti de novo Aleluia! Eu adorarei Apesar minha vida Que me confie em Deus Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Eu adorarei 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 Vem, fome, 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 fome. Vem, fome, fome. O Espírito, o Espírito E nesse momento, o Senhor está aqui Deixa cheio o Espírito Santo O Senhor é topado Deixa cheio O poder de caminhão e a terra A vida Aleluia O Espírito, o Espírito O Espírito, o Espírito E esse corpo foi O Espírito Santo Vem comem, tem que goste Ó Deus E esse Cristo O Espírito Santo O Espírito Santo Vem comem Aleluia O Senhor te convida, querido A entrar no mundo espiritual Vai entrar no mundo espiritual, Samuel É voar, é saltar, dá cabalhantes, não Essa é a intimidade mais a ver com o Senhor Você está pronto para crescer nesse Espírito? Esse Espírito que estamos pensando nessa noite? Esse Espírito que beleza com nossas famílias? Esse Espírito que te dá a vitória? Esse Espírito que anda na tua caminhada E te espira o meu Deus te dar a história? Você está pronto? Aleluia, o Senhor está aqui Pronta a te livrar, pronta a te dar a vitória Pronta a te herder no chão e te garantir, querido Uma caminhada de poder, uma prontada de vitória Meu Deus, meu Deus, meu Deus, 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 Deus O Senhor está aqui, a cúmula de glória está no lugar Só em pó em frente da ligado Só na vitória que o delegado Você está pronto? Aleluia Aleluia Nós vamos declarar esse Espírito de novo Nós vamos declarar esse Espírito de novo Ele está aqui Aleluia 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 O que você quer dizer? Espírito, Espírito, me desce com a loucura Espírito, Espírito, me desce com a loucura Espírito, 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 me desce com a loucura Aleluia!